Depois de tudo o que viram, os discípulos de Jesus voltaram para suas casas. E cada um voltou a fazer o que fazia antes. Parece que de nada adiantara ter seguido seu mestre, pois este já era morto. Quanta desolação tomou conta dos corações. Que tristeza que foi ver o choro de sua mãe. Não podia crer que aquele homem já morreu. Esperava um rei com armas em suas mãos. Mas morreu numa cruz, tornando seus planos vós. Não podiam crer que aquele homem já morreu. Não podiam crer que aquele homem já morreu. Quanta desolação tomou conta dos corações Que tristeza que foi ver o choro de sua mãe Não podia crer que aquele homem já morreu Esperavam um rei com armas em suas mãos Mas morreu numa cruz tornando seus planos vãos Não podiam crer que aquele homem já morreu Não podiam crer que aquele homem já morreu